Então, agora eu vou fazer a segunda questão da APX2 de pré-cálculo do CDR de 2020 do segundo período. Lembrando que hoje, na verdade, agora já é dia 2 de dezembro de 2020 e meia-noite de 26. Então, vamos lá. Considere a equação 2 sen²x menos 3 cosx igual a zero. Ao simplificar essa equação, encontramos uma equação equivalente e ele dá algumas possibilidades para essa equação equivalente e também a solução. Então, eu vou colocar aqui do lado para a gente poder fazer, tá bom? Então, vamos lá. Questão 2, né? É 2 sen²x menos 3 cosx igual a zero, tá? A primeira coisa aqui é simplificar. Então, vamos raciocinar aqui como é que a gente resolve essa equação trigonométrica, tá? Nesse caso aqui, vamos reparar o seguinte. As duas razões trigonométricas que nós temos é o seno e o cosseno. Só que o seno está ao quadrado. Então, vamos considerar o seguinte. Vou até escrever aqui o raciocínio, tá? Quando temos seno de x e cosseno de x, Muito provavelmente, Provavelmente, Usaremos A relação fundamental. Eu também gosto de chamar de relação de Pitágoras, Porque lembra, né? Como é que vai chegar lá? Relação Fundamental Da trigonometria, né? Que relação é essa? É aquela. Seno ao quadrado de x Mais Cosseno ao quadrado de x É igual a 1. Tá? Isso aí. E por que que isso é considerado também, Chamado por algumas pessoas, de Pitágoras? Tá? E eu vou fazer um pequeno parênteses Para explicar aqui por quê. Lembrando que o círculo trigonométrico, Ele sempre tem raio 1. Se ele sempre tem o raio 1, E a gente Peraí que esse fico ficou bom. Se ele sempre tem o raio 1, Então, O que que vai acontecer com ele? Olha só que interessante. Eu vou pegar aqui Um arco Tá? De medida X, né? Vou colocar a medida Theta. Tá? Esse arco Aqui, ó. Tá? É... Quase que Seguir um pouquinho Deixa assim, ó. Esse arco Se eu for parar para ver Qual é o seno e o cosseno Vamos ver. O seno Vai ser esse aqui, ó. Deixa eu fazer Primeiro as projeções, né? Ó Primeiro vou projetar aqui no Y E vou projetar aqui no X Tá? Então eu vou colocar De azul O meu Y Que é o seno E de rosa O meu Cosseno Tá? Se eu tenho isso aqui E obviamente Essas projeções São todas Perpendiculares Eu posso Falar que Essa medida azul Tá sendo Repetida aqui Assim como Posso falar Que aquela medida rosa Ali Do cosseno Tá sendo Repetida aqui em cima Percebe Que nós temos Aqui Então Opa Um triângulo Olha aqui, ó Ou aqui Ou aqui Tá? Então Olhando pra isso O que nós podemos fazer? Ó Vou colocar Esse triângulo Maior aqui Só pra Ficar fácil De enxergar Tá? Aqui É o meu Theta Certo? O que acontece? Essa medida verde Aqui Ela mede quanto? Essa medida verde Aqui Que é essa aqui Ela mede exatamente o raio Do círculo trigonométrico E esse Deixa eu mudar a ponta aqui E esse raio É igual É igual a 1 Certo? Tá Esse azul aqui Ele é o Seno De Theta Né? Não, vamos colocar Que é seno de Theta ainda Pera aí Me adianta aí Desculpa É... Vamos colocar Que ele é o B E aqui O rosinha É o A Tá? Então podemos escrever Que seno De Theta Será igual Ao que? Oposto Sobre Potenusa B Sobre O raio Que é 1 Portanto Podemos afirmar Que O seno De Theta É igual A B Por isso Que aqui Eu posso chamar De seno De Theta Analogamente Né? Ou seja Igual Ou Chegamos A conclusão Que O cosseno De Theta É A Tá? Agora Se Aqui Nesse cateto Azul É seno De Theta No cateto Rosa É cosseno De Theta Isso é um Triângulo Retângulo Onde a hipotenusa É 1 Nós Então Podemos Escrever Isso aqui Seno De Theta Ao Quadrado Porque é um Cateto Mais um Outro Cateto Ao Quadrado Que é Cosseno De Theta Ao Quadrado É igual Ao Raio Ao Quadrado Só Que O Seno De Theta Ao Quadrado Mais O Cosseno De Theta Ao Quadrado É igual A 1 Ao Quadrado Que dá 1 Que é Exatamente Isso aqui Tá bom? Vem daí Agora vamos voltar Para a questão Deixa eu gastar pelo menos Um 5 minutos Nisso aí Mas acho que Pode ter sido útil Para alguém Então Nós temos que resolver Isso aqui 2 Seno Ao Quadrado De X Menos 3 Cosseno De X Igual A 0 O que Eu falei Lá em Cima Ó Que quando Temos Seno Cosseno De X Muito Provavelmente Nós usaremos A relação Fundamental De trigonometria Que é Essa aí Tá E Aqui Posso acrescentar Mais uma Ideia Olha só Como nesse Caso Deixa eu mudar Para amarelo Como Nesse Caso O Cosseno De X Está Elevado A primeira Potência E O Seno De X Está Elevado Isso Isso Não Precisaria Escrever Na Prova Não Isso Aqui É Só Uma Explicação Para Guardar Mesmo Tá Deixa eu Apagar Esse O Aqui Que Esse 1 Ficou Feio Melhor Elevado Ao Quadrado Né O Centro Elevado Ao Quadrado Então Iremos Iremos Deixa eu ver O que Fazer o que Iremos usar O seno ao quadrado De X Para Obter O Cosseno Ao Quadrado De X E Então Ficar Tudo Só Na Variável Deixa eu Colocar E Comecei a Escrever E Então Ficará Tudo Ficará Tudo Numa Única Razão Trigonométrica Tá Então Vamos lá Se eu Tenho Aqui Que Seno Ao Quadrado Mais Seno Ao Quadrado Igual A 1 Então Eu Posso Falar Que Seno Ao Quadrado De X É Igual A 1 Menos Cosseno Ao Quadrado De X Certo Agora Vindo Daqui Pra Cá O que Que Eu Vou Ter Duas Vezes 1 Menos O Cosseno Ao Quadrado De X Estou Usando O Seno Ao Quadrado De X Que Acabei De Achar Aqui Tá Menos 3 Cosseno De X Igual A Zero Tá Bom Até Foi O que Que Dá Pra Fazer Com Isso Deixa Eu Pensar Aqui Vamos Arrumar Aqui Vai Ficar 2 Aplicar Distributivo Aqui 2 Menos 2 Cosseno Ao Quadrado De X Menos 3 Cosseno De X Igual A Zero Vamos Multiplicar Todo mundo Por Menos 1 Acho Que Faz Sentido Né Vai Ficar Então 2 Cosseno Ao Quadrado De X Mais 3 Cosseno De X Menos 2 Igual A Zero Até E Foi Tá Agora Nós Podemos Utilizar Uma Mudança De Variável Porque Nós Chegamos Numa Parte Que É Muito Comum Acontecer Em Equações Trigonométricas Isso Aqui Na Verdade É Uma Equação Segundo Grau Tá Então Eu Posso Substituir Tá Posso Escrever Assim Fazer Posso Também Não Fazer Mudança De Variável Não Obrigatório Tá Já Vi Gente Falar Que É Já Tive Problemas Com Isso Mas Deixar Pra Lá Não É Obrigatório Eu Posso Resolver Isso Aqui Tudo Utilizando Cosseno De X Que Não Tem Problema Nenhum Se Eu Quiser Tá Mas Fazendo Mudança De Variável Ficaria 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 Ó Vou chamar De Y Tá Bom Y Igual Cosseno De X Então Eu Tenho 2 Vezes Y Y Quadrado Mais 3 Vezes Y Menos 2 Igual A Zero Certo Vamos lá Vamos fazer o delta Fazer aquela brincadeira toda Delta Igual a B ao quadrado B ao quadrado Vai dar 9 Menos Menos com mais Menos com menos Mais 4 vezes 2 8 Vezes 2 16 Que vai dar 25 Então Y Será igual a Menos B Que é menos 3 Mais ou menos Raiz de delta Delta 25 Raiz de delta 5 Sobre 2 A 2 vezes 2 Certo Vamos lá Menos 3 Mais 5 Dá 2 Sobre 4 X Igual a Meio E X Igual a Menos 8 Sobre 4 Igual a Menos 2 Tá Nós Sabemos Que Uma equação Do segundo grau Na forma Geral Assim Ela pode ser Escrita Dessa forma Aqui Onde Onde X1 E X2 São As raízes Tá bom? Como nós sabemos isso Então Podemos Escrever Que Aquilo lá Vai ser 2 Cosseno Ao quadrado De x De x Né? Peraí Deixa eu ver Aqui Eu vou Já substituir Ou não? Deixa eu pensar Não vou substituir Não Peraí Gente Não vou substituir Não Porque ainda vai ter Conta Para fazer Senão Vai ficar Muito grande Deixa Deixa assim Só para facilitar A visualização Então Eu vou repetir Isso aqui Vai ficar Como? Então Por causa disso aqui Que eu apresentei Agora Fica 2 Vezes X Não X não Y Nesse caso Y Menos Meio Vezes Y Eita Y Mais 2 Por que Mais 2? Porque menos Essa raiz Menos O menos 2 Fica Mais 2 Tá? Então Fica assim O que mais Que dá para fazer? Então Nesse 2 Aqui Olha que Aqui está Meio Eu posso Passar Esse 2 Para cá Vai ficar O que? 2 Y Menos 2 Vezes Meio Vai ficar Menos 1 Vezes Y Mais 2 Tá? Voltando Com a variável Voltando Com a variável Original Na verdade Não é nem variável Esse é uma incógnita Nós queremos saber Qual é O valor Nós visamos Que Cosseno De X É igual a Y Não foi? Foi sim Igual a Y Então Nós vamos ter Que 2 Vezes 2 Vezes O cosseno De X Menos 1 Igual A Cosseno De X É igual Não Vezes O cosseno De X Mais 2 Deixa eu ver Acho que ia ficar isso Não dá para fazer mais nada Não Deixa eu olhar Lá O pdf É isso mesmo Olha aqui 2 vezes O cosseno De X Menos 1 Está aqui 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 E o Cosseno De X Mais 2 Está aqui Tá Então Seria uma forma De deixar Isso aí Fatorado A letra B É o que? A solução Ele quer a solução Para Menos Menos 2π É isso? Espera aí Deixa eu ver X Tem que ser Maior ou igual A 2π Menor ou igual A 2π Tá Deu para entender X é maior ou igual A menos 2π E menor ou igual A 2π Isso aí Tá Show Vamos lá A letra B Então Se ele quer fazer isso E a gente já arrumou ali Já simplificou Porque no início Essa equação Ela era assim Como já fatoramos Já encontramos As raízes Ficou um pouco mais fácil De fazer Certo? Então O que que a gente pode fazer aqui? Acho que não tem muita coisa Para fazer Estou pensando aqui Resolvendo Resolvendo Cosseno Cosseno De X É igual a 1 Isso foi o que nós Encontramos E cosseno de X É igual a Menos 2 Né? Foi o que nós Encontramos do item A Da letra A Da letra A Dessa questão Então A gente tem que pensar o seguinte Na questão 1 Do outro vídeo Eu fiz esse comentário também Que eu vou comentar agora Vou escrever em amarelo Aqui no cantinho Uma teoria Uma ideiazinha Só para Elucidar a questão Tá? Quando a gente tem Funções trigonométricas Vou ficar só no Seno Cosseno Tangente Tá? Quando a gente Pensa em domínio Seno De Theta O Theta Pertence aos reais Se for Cosseno De Theta O Theta Também Pertence aos reais Mas se for Tangente De Theta Theta Pertence aos reais Menos É Pi Sobre 2 Mais K Pi Tá? Onde K Pertence aos Inteiros Estou falando Por que você está Falando isso? Vocês vão saber Vou escrever de rosa Aqui a imagem Não sei se eu escrevi mal Pra caramba Imagem Imagem de seno Ela varia Entre Menos 1 E 1 Pra cosseno Também é de Menos 1 Até 1 Fechado E pra tangente Tá tangente A imagem É os reais Tá certo? Mas por que eu estou falando Tudo isso? Por uma questão Muito simples Cosseno De qualquer ângulo Ele pode ser Meio Ou seja A imagem Porque esse Meio é imagem A imagem Olhando pra cá Pra imagem Cosseno Pode ser Meio Meio Está entre Menos 1 E 1 Sim Então pode Beleza Cosseno De x Pode ser Menos 2 Vamos olhar Cosseno De x A imagem Ele está aqui Né A imagem Está aqui É isso aqui Entre Menos 1 E 1 É Não pode Tá Então É a primeira Avaliação Que nós temos Que fazer A gente tem Sempre que Está fazendo Essas avaliações Quando está Resolvendo Alguma coisa Trigonométrica Tá É questão De hábito De estar Preocupado Com isso Aí Se ele Se ele Pai É que nem Filho Entendeu Filho É a mesma Coisa Filho Parece uma Mofada Né Você não Pode deixar Morrer Tu chega Visita Na tua casa Tu apresenta A almofada Para todo mundo Vê Ó almofada Amofada 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 Não faz nada Tu bota Amofada De novo Né E sempre Com a estampa Para cima Porque senão Morre Né Então É a mesma coisa Os funções Trigonométricas Aparecidos Você pega E tem que Fazer isso Tem que ficar Prestando atenção Para morrer Então Esse aqui Não convém Tá Então vamos Usar Só O fato De Essa equação Trigonométrica Ela se resumiu A cosseno De x Igual a meio Olha que lindo E lembrar Vamos lembrar lá Eu não lembro Se tem algum Algum Critério Ah não Tem um critério Sim Esse aqui X Tem que estar Entre isso aqui Menos 2π E 2π É isso que eu estou falando Tem que ter as preocupações Onde que está definidas As coisas A imagem O domínio Tem que estar sempre ligado Então beleza Vamos fazer então O círculo trigonométrico Aqui Esqueci De marcar O negócio Aqui Pronto Agora vai Foi Pronto Estou dando bem Grandão Mesmo Para ficar fácil De visualizar Tudo Tá gente Aqui é y Aqui é x O raio Obviamente é 1 Tá bom Aqui é 1 Aqui é 1 Aqui é menos 1 Aqui é menos 1 Né O raio Mas ao mesmo tempo Isso aqui é 0 2π Aqui é π sobre 2 Aqui é π Aqui embaixo É 3π sobre 2 Tá Isso se eu for No sentido positivo No sentido anti-horário Esse aqui Esse aqui Esse aqui Por que? É só lembrar o seguinte O que que você gostaria que acontecesse na sua vida Nada melhor do que o relógio andar pra trás Por que andar pra trás? Porque tu ia ter mais tempo pra fazer as coisas Então O que que seria positivo na sua vida O relógio andar pra trás Então por isso que positivo é nesse sentido Tá No sentido No que o relógio anda Normalmente Você fica meio triste Porque ele anda muito rápido A gente Não faz tudo que a gente gostaria Então ele é negativo Tá bom? Uma forma de pensar Vamos lá Se o cosseno é meio O arco O cosseno é com sono Com sono embaixo Então Esqueci de colocar régua Pera aí O arco É esse aqui Concorda ou se encorda? Né? Que vai bater aqui embaixo O cosseno E aqui É x Porque isso aqui É meio Tá bom? Vamos raciocinar Quando que o cosseno é meio? Quando tá aí E quando também tá em outro lugar Olha aqui Outro lugar Qual seria? O outro lugar seria aqui Pera aí Deixa eu fazer antes Uma coisa Só prolongar isso aqui Aqui Tá vendo? E o outro arco Seria esse Concorda que esse arco aqui Esse arco Também é x Tá? Também é x Que também me dá O cosseno desse x Igual a meio Tá certo? Tá Mas O mais importante aqui É a gente lembrar Agora também Que cosseno é esse Que dá meio É o cosseno de pi sobre 3 Opa Pi sobre 3 Por quê? Porque o cosseno de pi sobre 3 É igual a meio Tá? Então X Eu já sei que é Pi sobre 3 Tá? E Vamos raciocinar aqui comigo Olha só Agora que arco é esse azul Que eu marquei aqui Bem Se aqui É pi sobre 3 Aqui também é pi sobre 3 Né? Deixa eu até marcar de outro jeito aqui Pra ficar mais bonitinho Então aqui também é pi sobre 3 Então aqui Esse pedacinho aqui É pi sobre 6 Tá certo? Por quê? Porque aqui é 60 Então aqui é 30 Aqui é 30 Aqui é 60 Só esse ângulo aqui Não estou falando do arco trigonométrico Por que eu estou marcando aqui Que esse ângulo é pi sobre 6 Esse aqui Porque eu já sei que daqui azul Vindo até aqui Eu sei que é 3pi sobre 2 Então O que vai acontecer aqui? Olha só O outro X Será esse 3pi Sobre 2 Mais Pi Sobre 6 Certo? Vamos fazer a conta aqui Porque de cabeça eu não sei mesmo Então Vamos lá Vai dar 3 vezes 3 Vai dar 9pi Mais pi Sobre 6 Vai dar 10pi Sobre 6 Simplificando Dá 5pi Sobre 4 Tá? Então uma resposta é essa Outra é essa Só que Ele fala Lá no enunciado Que o X Que é a mesma coisa Que é a mesma coisa que andou pra cá Pi sobre 3 Deixa eu marcar ali Mais Mais próximo A mesma coisa que andou aqui Está andando aqui Que é pi sobre 3 Só que aqui é menos pi sobre 3 E da mesma forma X menos 5pi Sobre 4 Que será daqui Que será daqui Deixa eu fazer com outra cor aqui Deixa eu ver Verde Que será daqui Não Desculpa Que será daqui Até Aqui Tá? Aqui será menos 5pi Sobre 4 Colocar Se fosse uma prova discursiva Seria interessante Colocar essas marcações Tá? Pra mostrar que você Analisou Se fez análise No círculo do trigonometro Pra encontrar essas soluções Tá bom? Então Daí encontramos Essa resposta aqui Tá? Que A solução Será Essa aqui X é igual a pi sobre 3 X é igual a 5pi sobre 4 X é igual a menos pi sobre 3 E X é igual a menos 5pi sobre 4 Tá bom, pessoal? É isso aí Valeu